Quadra de Basquete da Avenida Tancredo Neves, a famosa Basca da Tancredo, uma das quadras mais tradicionais da cidade. Vamos ocupar a cidade com espaços de qualidade. Durante o meu mandato, eu tenho apoiado muito a construção e manutenção de espaços como este. E sei do poder transformador da prática do esporte na vida dos jovens. O esporte direciona os jovens para o caminho do bem. Conte comigo, é mais esporte, menos remédio.